Que dia maravilhoso, né? Como todos os dias são maravilhosos, é um presente de Deus acordar, ver o sol, ver o céu, ver que nós estamos vivos, respirando, ver a Mãe Terra, né? Então eu quero agradecer a todos que nos assistem, os amados, amadas, queridos e queridas que estão sempre no canal 3 da TV Guarulhos, toda sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde. Bom, agora estou aqui com a minha amiga, né? Como sempre, vocês já conhecem, é um prazer, uma honra que você está aqui hoje, outra vez, e quero falar pra vocês que ela tem uma voz maravilhosa. maravilhosa! E além disso, ela agora é minha estilista. Então eu posso indicá-la que ela é, olha, top, top das tops. Então ela vai falar alguma coisa sobre endereço, meio, saio, o que ela quiser. Então, primeiro, quero agradecer, né? Mais uma vez, destaquei, muito obrigada, tá? Então, sou vizinha aqui da minha querida, tá? Faço moda, sou professora já aposentada e resolvi incrementar aí um pouquinho com as costuras e graças a Deus está tudo muito bem, tá? Facebook, Benedita Benê Queiroz. Tá legal? Isso aí. Olha, e pra dizer que a roupa é tão bonita, é ela que fez essa roupa aqui. É maravilhosa. Ela faz muita roupa com renda, toda mulher gosta de renda, transparência. Transparência é um, eu falo que é um dom divino, né? Aquela coisa que aparece, mas não aparece. Então, é bem sensual, sem ser vulgar, exatamente, né? Então, as mulheres que entendem, né? Sabe que a transparência é tudo de bom. É que eu gosto, é um vazado, uma manga de renda, um peito de renda. Ou tudo de renda, né? Você lembra de França, você lembra de renda. Não sei porquê. Peito de renda, eu falei bom. Peito de renda, né? O rendado, vazado, né? Gostei. Você faz só a manga de renda e o peito de renda. Uma manga de renda, né? Gosto, gosto do que? Peito de renda, eu gostei. A gente pensa, peito, paixão, paixão, amor. O peito está na moda, peito, silicone agora. Mas, peito de renda, vocês entenderam que a gente gosta também de brincar e é bom brincar, né? Eu fiz um... eu não fiz um curso com a Abriá Charita, eu fiz, na verdade, em todas as palestras, aliás, em todas também não. E muitas. Ele fala que um texto, uma palestra interessante, você tem que cumprimentar o público e saber que espécie de público é esse. E tudo tem que ter alguma brincadeira no meio. Mas torna leve, né? E o texto é sério, tem que ser sério. E, de repente, você pode cantar para ficar mais nobre, mais rico. E isso também é o que a gente faz aqui. A gente tenta fazer um pouquinho de tudo para não ficar monópolis. Isso, isso aí é uma coisa bem versátil. Beleza. Então, você já quer cantar alguma coisa? Eu estou dando uma olhadinha lá, que você está olhando um livrinho sobre educação, né? É, então, esse livro, primeiro eu tenho que falar quem escreveu esse livro. Esse livro é do Rubem Alves, que eu acho que na área de educação é, ou melhor, um dos melhores. Minha filha já leu todos, amigos meus infinitos, leram também vários livros, já fui na palestra, já recebi autógrafo do livro, minha filha já entrevistou, inclusive o Marcelo Fernandes, do Colégio Nayamadi, que fica na Avenida Esperança, o 9-1, esperando por você. Então, eu tinha marcado aqui umas páginas para ler. Mas, corre daqui, corre daqui, o tempo está curto. E, então, eu acabei nem mais achando as páginas que eu marquei, tudo certinho, com um cartãozinho e tal. Então, eu, de surpresa, eu vou abrir o livro aqui, vou ler. Espero que seja de gosto de todos que nos assistem. Um momentinho aqui, só que eu vou ver a página, tá? Vou colocar o óculos. O óculos, meu jeiro está querendo que eu dê para ele, mas é o único que encaixa, porque ele não cai. Não vou dar, não. Bom, então, como ela falou que a gente fala de educação, Mas, tudo que é de educação, também tem, às vezes, uma poesia, um poema. E eu abri aqui numa página, que fala sobre, sobre prazer, né? Eu falo que no Colégio Nayamadi, você sente um prazer imenso, que preenche o coração de qualquer aluno que seja lá. Porque a gente vive o momento arte e o momento esporte. Os dois estão ligados. Vocês podem perceber na seleção brasileira o jogo aquecimento. É uma arte, eles dançam também, né? Isso já faz um bom tempo que, assim, né? Muito longe, lá atrás, eles não fazem esse exercício. Então, eles dançam também. E é igual a capoeira, né? A capoeira, os escravos falavam que era uma dança. Realmente parece uma dança, mas não é uma luta, porque eles tinham que lutar, mas lutar sem parecer que está fazendo exercício de luta. Então, isso é importante saber como uma está ligada à outra arte. Quem puder, quem gosta, eu acho que é interessante fazer os dois. Esporte e arte. Arte tem teatro, tem violino, tem orquestra estudantil de violino. Enfim, vocês têm que ir lá, que está tudo incluso no pacote. Não paga um centavo a mais. Mas, é lógico que o balê não tem em todas as séries. Mas, acho que vai até a segunda série, o balê. Então, é muito gostoso vocês poderem saber e conhecer. Porque a gente diz, ah, mas eu estudo no outro colégio, meu filho nunca sai de lá. Só que, às vezes, no outro colégio, não tem tudo que o nosso colégio tem. Mas, além de tudo, tem amor, tem carinho, tem prazer. Prazer, que o ano tem tanto prazer, que ele vem até nas férias, né? Que tem o curso de férias, agora acabou. Então, eles querem dormir no colégio, eles querem ficar direto no colégio. Então, tem acantonamento, todo ano tem acantonamento, tem viagens ligadas à arte, ligadas à cultura, né? Então, eu vou ler um pedacinho aqui. Talvez não dê. Roda, roda, roda com a vanil. Roda, roda com a vanil.